Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Hoje, as bolsas dos Estados Unidos abrem realizando um pouco de lucro, caindo um pouquinho, respirando, depois de terem fechado em máxima histórica, em recorde, em touro de ouro ontem. O touro tá tomando um fôlego lá nos Estados Unidos, depois que saíram alguns resultados um pouco piores do que eu esperado, como Ford e Twitter. Twitter ontem, depois que o mercado fechou no chamado aftermarket, afundou 10%, decepcionou o seu resultado. Já a Amazon não, a Amazon divulgou o resultado recorde, lucro recorde pra Amazon, touro de ouro no lucro da Amazon. Vem pras bolsas. Lá nos Estados Unidos, as bolsas tão caindo um pouquinho. O Dow Jones tá caindo 0,3. O S&P, que é um índice mais completo, tá caindo 0,4. A Nasdaq, a bolsa da tecnologia, cai 0,5. E a Europa não, a Europa é outra história. A Europa tá subindo 0,1% depois que a zona do euro acabou de divulgar às 6 da manhã, né, que a economia lá, o PIB, encolheu menos do que o esperado. Foi uma surpresa positiva. Sem contar que também saíram alguns resultados corporativos que vieram melhor do que o esperado lá na zona do euro. Nunca se esqueça, a gente tá na temporada de balanços. Já o índice do dólar, não. O DXY lá nos Estados Unidos mostra que o apetite por risco na América essa manhã tá mais fraco. O índice do dólar tá subindo 0,2%. Essa manhã, a bolsa cai e o dólar sobe. Já o petróleo tá caindo 1,24%. Depois de caída, tá caindo 1,2%. Depois de três dias de alta seguida. O petróleo tá caindo com as preocupações que tão vindo da Índia. A Índia tá vivendo um momento muito grave do coronavírus. Veja só. Em 24 horas, 386.452 casos. E como a Índia é o terceiro maior consumidor de petróleo, esse aumento de casos pode diminuir a demanda e faz o petróleo cair 1,20% essa manhã. Já o PMI da indústria lá na China veio pior do que o esperado. E isso fez derrubar o minério de ferro essa madrugada. Na agenda do dia, a gente vai ter a PNAD contínua, né? Os dados do desemprego aqui no Brasil. E vai ter também lá o PCE, que são os dados da inflação oficial lá nos Estados Unidos, que o Banco Central americano Federal Reserve usa pra decidir a taxa de juros. E a principal notícia que tá estampada em todos os jornais do mundo, está no Wall Street Journal, CNBC e em tudo quanto é lugar, é que a China vai aumentar a fiscalização em 13 gigantes tecnológicas, entre elas a TikTok e a Tencent. Eu sou o Pablo. Bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro. Com Pablo Spayer.